Após o barulho forte, moradores do trecho ficaram assustados. A gente se assustou. Acordou no meio da noite, com barulho, e a gente quando foi lá dar uma olhadinha, estava desse jeito aí que está aí. Não se tem notícias de algum ferido. O deslizamento da encosta no Morro do Alecrim, região histórica e turística de Caxias, destruiu parte desta pizzaria. Em razão do feriado, o local não estava em funcionamento. Mas ficaram rachaduras em toda parte. E o imóvel, condenado. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar tomou as primeiras providências, juntamente com a Defesa Civil. A gente fez uma análise pré-melhor do local, do risco, e a gente isolou a área. A gente viu que tem várias rachaduras na edificação e orientou o propriedário sobre os riscos. Ainda não se sabe o motivo exato que provocou o deslizamento de terra. Acredita-se, porém, que o fato possa estar associado à incidência das últimas chuvas que caíram na região. Por motivo de segurança, a via foi interditada. Engenheiros vão fazer vistoria no local para analisar os demais riscos para as construções da área. Mesmo com a vegetação, o terreno é arenoso. Quase não tem contenção. A análise minuciosa do local irá envolver vários órgãos. Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil e todos os órgãos da Prefeitura. Logo em seguida vem a ação social e demais órgãos. O perigo ainda não acabou. Esta moradora da parte baixa do morro teme mais desabamentos. Com certeza, porque ontem o medo foi grande. A partir de 12h30, ficou um estrondo horrível.